Por teu livre pensamento Foram-te longe a ser Tão longe que o meu lamento Não te consegue alcançar E apenas houve o vento E apenas houve o mar Levaram-te era já a noite De através do que o briga Foi de noite numa noite De todas a mais sombria Foi de noite, foi de noite E nunca mais se fez dia A dessa noite o veneno Pois quis teima envenenar Oi-se apenas o silêncio Que ficou em teu lugar Ao menos houve o vento Ao menos houve o mar Ai dessa noite o veneno Pois quis teima envenenar Oi-se apenas o silêncio Que ficou em teu lugar Ao menos houve o vento Ao menos houve o mar Por teu livre pensamento Por teu livre pensamento Foram-te longe a ser Tão longe que o meu lamento Não te consegue alcançar Ao menos houve o vento Ao menos houve o vento E apenas houve o mar Levaram-te era já a noite Atravante do que o briga Foi de noite numa noite De todas mais sombria Foi de noite Foi de noite Foi de noite Ao menos houve o silêncio Que ficou em teu lugar Ao menos houve o vento Ao menos houve o vento Ao menos houve o vento Por teu livre pensamento Foram-te longe a ser Tão longe a ser Tão longe que o meu lamento Não te consegue alcançar Não te consegue alcançar E apenas houve o vento E apenas houve o mar Levaram-te era já a noite Atravante do que o briga Foi de noite De uma noite De todas mais sombria Foi de noite Foi de noite E nunca mais te fez dia Ai dessa noite O veneno Persiste em me envenenar Foi-se apenas o silêncio Que ficou em teu lugar Ao menos houve o vento Ao menos houve o vento Ao menos houve o mar Ai dessa noite O veneno Persiste em me envenenar Foi-se apenas o silêncio Que ficou em teu lugar Ao menos houve o vento Ao menos houve o mar Ao menos houve o mar Ao menos houve o vento Ao menos houve o mar Ao menos houve o mar Ao menos houve o mar